do dia que aconteceu a fatalidade com o Felipe Boladão e vamos acompanhar aí, cara, como que foi Era a final da noite de sábado quando dois desconhecidos ocupando uma moto não identificada passaram e fechando atiros contra o DJ Felipe da Silva Gomes e o MC Felipe Wellington da Silva Cruz ambos de 20 anos que morreram logo após serem socorridos os esparos ficaram na parede uma terceira vítima correu em direção a este canal para escapar da morte eles chegaram sem chance de defesa sem chance de uma defesa, chegaram atirando já eu escapei por correr dele, ele não atirou para me matar atirou para matar os meninos eu corri e me escondi no canal e foi isso a tia de um dos rapazes que pediu para não ser identificada explica como foi o momento da execução antes do ocorrido ele falou para a família, avisou, ligou quase todos da família e avisou que ele ia morrer estava marcado para ele morrer se ele não arrumasse um carro para viajar até Guarulhos chegaram de moto com o lado do lado deles igual estou aqui, com o lado do lado dele para de ti esta outra joga ninguém entendeu, ninguém nem sabe o motivo até hoje instantes antes do crime conversou com o rapaz que se preparava para ir a São Paulo tocar num baile funk para mim é inveja porque a carreira dele estava subindo, sabe ele estava aquela pessoa feliz nas proximidades existe uma câmera do sistema de monitoramento da prefeitura que pode auxiliar a polícia no esclarecimento do crime que fita, velho essa parada do Felipe Boladão para quem não se lembra foi tipo um bagulho louco que ninguém sabe o que é ainda, tá ligado já saiu até outras reportagens o pessoal falando que na época era polícia e tal acho que um cara tinha sido preso pela morte do primo do primo ou do careca não lembro porque nessa época, mano tipo assim, os MC da Baixada estavam sendo muito visados, tá ligado tipo, tanto que o neguinho do Caxeta também era da Baixada ele tomou tiro então os caras começaram a avisar os MC da Baixada que começou a fazer sucesso ali na época até porque os caras também cantavam um pouco proibidão aí começou a chegar recado nos caras tipo assim, mano, eu vou te pegar onde você estiver, eu vou te matar e vai ser isso, tá ligado só que os caras não sabiam o motivo então a maioria falava assim mano, mas por que? eu não fiz nada com ninguém então não vai acontecer nada comigo não e acabou que tipo assim, realmente não era trote não, pai isso aí realmente foi acontecendo aí, ó aí morreu, eu não lembro a sequência, tá ligado mas aí nessa brincadeira tipo, parece que é uma brincadeira dessa brincadeira do sentido outro sentido que eu tô falando mas nessa parada do pessoal ligar realmente aconteceu, tá ligado aí morreu o careca morreu o primo morreu o Felipe Boladão morreu o DJ dele que era o DJ Felipe o neguinho do Caxeta tomou o tiro também o primo mano, você é louco, mano tipo, só cara que também tava pá então, depois eles até fizeram uma música lá do que era assim eu, você e eles todo mundo perde a paz e também direitos iguais chega de violência ninguém aguenta mais essa música aí foi feita, mano tipo, mais de 30 MC reuniu, tá ligado pra fazer essa música devido ao tanto de acontecimento que tava tendo o tanto de MC que tava morrendo Felipe Boladão os todos que falaram o careca primo Duda do Marapé também que eu quase esqueço de falar tá ligado, moleque nossa senhora a música do Duda aquela música dele foi a do Duda do Marapé não é essa não, né foi essa vida que eu escolhi não, eu confundo Felipe Boladão e Duda nossa, agora deu um branco velho eu não sei se é essa chega no ponto eu sei que tem uma música do Duda do Marapé que eu gosto muito, mano é só olhar aqui, né rápido não precisa ver nessa loucura Duda do Marapé cai lágrimas lágrimas cai quem já passou no sofrimento é essa que eu gosto do Duda do Marapé tá ligado e essa outra que eu falei acho que era do Felipe Boladão então, mano vários caras que tipo assim tinham muito talento que se hoje em dia tivesse vivo, mano os caras iam estar tipo estourados com certeza os caras iam manter porque os caras tinham muita letra, tá ligado olha essa letra do do Marapé cai lágrimas as letras do do Felipe Boladão tá ligado vou até pegar algumas aqui porque gravando o vídeo é pelo nome eu vou lembrar é a viagem nossa a viagem é zica a música é uma das músicas mais famosas dele, né Tony Caltry tá ligado é o bonde do Tony Caltry vou até colocar essa aqui viagem essa aqui deixa todo mundo naquele pique, mano deixa eu só baixar aqui essa viagem é foda pesada essa música então pra você ver, né que bagulho louco e até hoje ninguém nem sabe o que pegou, tá ligado alguns caras que estavam de par com os Cusmano decidiu do nada vou tirar a vida deles então pra acabar com isso eu acredito muito que seja inveja mesmo até porque o movimento do funk começou a crescer então hoje em dia tipo o pessoal que dança o Tik Tok vem várias paradas Kawaii o Reels o Instagram hoje em dia tipo assim o funk tá sendo muito popularizado até mais que os outros ritmos mas quem acompanha daquela época lembra, mano o ponto que era difícil até pro funk aparecer numa televisão aparecer num canal numa mídia nem alguma coisa era muito difícil até por conta do preconceito mesmo tinha até o preconceito do rock quanto o funk tipo os doidos era óleo e água não se misturavam acho que vocês devem lembrar dessa época aí que o funkeiro recebia muita crítica mesmo, tá ligado muita crítica por ser funkeiro você tá achado de favelado você tá achado de uma pá de parada mas, ô que bagulho louco, né, mano por conta de umas paradas dessas acabou eu acredito que seja por conta disso, tá ligado acabou acontecendo tipo, tirando a vida de seis pessoas praticamente aí, véi que loucura acho que foi seis pessoas mesmo bagulho louco, tropa mas, enfim manda outro vídeo aqui, mano pra gente assistir juntos também que eu vou estar dando a minha opinião vou estar falando um pouquinho com vocês aí e é da hora, véi gravar esses vídeos de react, tá ligado eu tô gostando e é isso acompanha o canal e se inscreva que o pai voltou a gravar de novo, hein bora tchau 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 tchau